Aos 17 anos, Enismar foi diagnosticado com enfisema pulmonar, uma doença respiratória grave que vai se desenvolvendo lentamente. O morador do distrito de Santa Luzia tem hoje 35 anos e respira com a ajuda de cilindros de oxigênio por 24 horas. O aparelho, porém, impede que ele saia de casa com frequência. Sem o auxílio do aparelho, Enismar sente dores de cabeça e fraqueza. Se eu ficar sem o oxigênio, eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto muita fraqueza, meus dedos ficam todos roxos, meus lábios ficam todos roxos. E aí precisa usar o medicamento urgente? Urgente, aí tem que usar o medicamento com urgência, para poder passar aquele sofrimento. Porque é uma agonia muito grande a gente pelejando para respirar, você puxa para respirar e parece que não tem nada, parece que o ar acabou, não tem nada, é uma sensação muito ruim. Até mesmo as viagens para acompanhamento médico em Belo Horizonte ficam prejudicadas. Ele disse que em muitos casos precisa retornar para casa por falta de oxigênio nos cilindros das ambulâncias da prefeitura de Caratinga. Fico muito parado aqui por causa do oxigênio. Ele vai proporcionar um alivio muito grande, porque eu vou poder estar me locomovendo e com o oxigênio do mesmo jeito. Não vai ser preciso ficar só deitado aqui na cama, 24 horas aqui na cama. Aí eu uso no aparelho, porque até para mim na casa do meu pai, meu pai mora pertinho aqui, né? Até para mim na casa do meu pai eu tenho dificuldade, eu não consigo ir lá. E eu conseguindo esse aparelho, vai me ajudar muito, né? O maior desejo do aposentado e de toda a família é que ele possa ter um aparelho de oxigênio portátil. Enismar disse que a máquina semelhante a essa já foi comprada, mas agora ele precisa pagar a dívida de 11 mil reais. Não tem como assim, tirar o dinheiro e pagar, né? Porque aí ele comprou e falou assim, eu vou te dar o aparelho e aí conforme vocês forem arrecadando, você vai me pagando. E é nesse momento então que você precisa da ajuda das pessoas, né? Que puderem contribuir de qualquer forma. Pessoa que puder me ajudar, né? Que seja de qualquer forma que puder me ajudar, né? Aí eu agradeço muito a pessoa que puder me ajudar, né? O que você quer é ter uma vida um pouco mais fácil, poder se locomover mais, né? Com certeza, né? A gente ficar uma vida presa é uma situação muito difícil, né? Para apagar o aparelho e manter os medicamentos que muitas vezes não são encontrados e fornecidos pelo SUS, a família até está realizando uma rifa. O maior desejo de todos é que ele tenha mais qualidade de vida e não fique preso aos cilindros de oxigênio e a própria cama. Esse aparelho vai... Eu vou poder sair, vou poder ir no Santa Luzia, vou poder... Talvez até alguma festinha a gente pode ir lá participar, né? Fazer, ficar lá um pouquinho, né? Porque a gente fica mais preso, porque não tem como eu fazer nada, né? Se eu conseguisse esse aparelho, seria muito bom para mim, para poder me ajudar lá. Até as visitas aos médicos, aos hospitais, vai ficar mais fácil? É o principal, né? O que eu preciso é o principal, é isso. O que eu penso muito nesse aparelho... O mais é igual eu vou em Belo Horizonte, porque eu vou muito em Belo Horizonte. Mas só que é uma dificuldade muito grande, porque... Quantas vezes que eu já fui lá no plantão, saio daqui meia-noite, chego lá no plantão... Ah, não, você não vai não, pode voltar para trás, porque a ambulância não tem oxigênio, não. Esse aparelho vai ajudar muito, porque às vezes não tem como eu sair quando é criança, e às vezes eu saio e tem que ficar alguém com ele. Então, assim, é muito triste, às vezes as pessoas julgam, mas só quem passa esse problema mesmo, que sabe o que nós passamos. E se Deus quiser, vai conseguir. Quem puder nos ajudar, nós, gente, ajuda com boa vontade, mas quem não puder também, Deus abençoe vocês.